Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva e claro, antes de entregar para você todo o nosso conteúdo, eu vou pedir para que você deixe o like e se inscreva aqui no canal. O seu like é muito importante para que o YouTube continue entregando esse vídeo para outras pessoas, então sim, é muito importante para que fortaleça o nosso trabalho. E claro, a sua inscrição vai fazer com que o canal continue crescendo, por isso, nos ajuda aí com o seu like, com a sua inscrição, serão muito, mas muito importantes para fortalecer o nosso trabalho. E se você quiser mergulhar muito mais no universo cripto, dá uma olhada aqui no nosso projeto ouro, todos os benefícios estão aqui fixados na descrição. E agora, de fato, vamos para o conteúdo desse vídeo. Um projeto que eu acho muito interessante, e aí já não falando da VBS, mas que óbvio, não apenas um ativo da rede Cronos, ele é a própria rede Cronos, porque é a criptomoeda dela, CRO, tá? 39 centavos, velho. CRO é um ativo bom, tá gente? Mas não é um ativo que eu acredito que você deveria esperar aí, ah, CRO vai disparar para bater ali 200 dólares. Eu acredito que não, tá? 50 dólares, mas, gente, talvez num mercado muito de longo prazo, aliás, numa visão de muito longo prazo, talvez seja possível a gente ver CRO realmente a 50 dólares. Sem uma atualização de protocolo, eu acho difícil isso se tornar real. Por quê? Para a CRO bater 50 dólares, aliás, para a CRO bater 100 dólares, 100 dólares. Ela precisaria aí de um market cap, de um valor de mercado de aproximadamente 250 bilhões de dólares. Felipe, isso é possível? Gente, até é possível, mas no momento não é um ativo que eu realmente entraria. Inclusive, tá? CRO mudou de Cripto.com para Cronos, né? Para desvirtuar justamente a imagem centralizada da marca, né? Cronos agora é Cripto.com, agora é Cronos. Por quê? Cripto.com é a empresa, né? É a empresa que está por trás da rede Cronos. É que nem Binance Smart Chain e a Binance, tá? O projeto da Cripto.com como empresa é um projeto muito bom. Agora, a rede Cronos é uma rede que ainda precisa se provar para o mercado como uma rede realmente muito boa. Eu gosto, tá? Da Cripto.com, tem pessoas que vivem falando mal aí, tá? Da corretora Cripto, da CRO. Não acho uma corretora ruim, acho interessante, né? Inclusive, preciso até solicitar, vou solicitar o cartãozinho e depois eu vou até fazer um tutorial sobre a Cripto.com como um todo. Mas acho um projeto muito interessante. Para mim, é interessante porque eu pego esses tokens e jogo lá dentro do stake, dentro do próprio, dentro da própria corretora. Não deixaria esses tokens dentro da Git ou dentro de uma carteira normal, mandaria realmente lá para a rede, não, perdão, para a corretora da Cronos. Para mim, seria dar muito mais usabilidade, tá bem? Então, fica aí as minhas considerações. Vamos dar uma olhada aqui no cenário do momento, no gráfico aí da Cronos. Vamos ver se a gente acharia um ponto legal aí de entrada aí na CRO, 40 centavos por token. Gente, vou ser sincero, tá? Não é uma hora de entrar que seja ruim a esse preço. Não é um, velho, o topo histórico do ativo é de 1 dólar, aliás, é de 98, eu acho que é 98, 98,5, alguma coisa assim. Acho fácil, tá? Um ativo desse bater novamente o topo histórico, que inclusive pode passar muito bem no seu topo histórico, mas o que vai fazer esse ativo crescer não é somente a demanda pela corretora, mas também o crescimento da rede Cronos. Tem alguns bons projetos começando a ser desenvolvido na Cronos, porém, o investimento que é feito hoje na rede da Cronos, por parte da corretora, aliás, o investimento que a corretora Cripto.com está fazendo em marketing é um investimento muito forte, e isso pode atrair, sim, muito, mas muitos novos investidores. Gente, minha visão, tá? Não deve perder aí o suporte ali dos 36 centavos, acredito que não, e agora seria realmente a gente, seria um período legal, tá? De acumulação de CRO. Ponto legal pra mim, tá? De entrada. Agora você precisa fazer as suas próprias análises e ver o que é que você consideraria. Eu espero que você realmente tenha gostado desse vídeo, e se gostou, deixe o seu comentário com a sua opinião. Se não gostou, se discorda, se concorda, enfim, a sua opinião é muito importante pra que a gente, claro, possa realmente saber qual é o seu feedback. Uma outra coisa, se você quiser pedir uma sugestão de um token, uma análise de uma determinada criptomoeda, é só mandar aqui através dos comentários, mas o mais interessante seria se você pudesse participar das nossas transmissões, que acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite. Lá a gente sempre para e analisa os tokens pedidos por todo mundo. E mais uma vez, fica o nosso convite pra que você possa conhecer o nosso Projeto Ouro. Todos os benefícios ao qual você vai ter acesso está aqui através da descrição. Inclusive, você pode ter acesso e testar toda a nossa plataforma por 7 dias, e se não ficar satisfeito, é só pedir seu reembolso com apenas dois cliques, sem nenhum tipo de problema. Aqui do lado está aparecendo uma sugestão de vídeo pra você, e eu acredito que esse vídeo também vai ser muito, mas muito interessante. Que papai do céu te abençoe muito e multiplique demais seus investimentos. Tamo junto, é só o começo, e é claro, até o nosso próximo conteúdo.